Também no fim de semana, um homem foi assassinado na zona rural de Águas Formosas. Segundo as informações, a morte foi causada por disparo de arma de fogo. Isso foi no distrito de Água Quente, né, Fantoni? Muito bem, Nicolás. No distrito de Água Quente, na zona rural de Águas Formosas, o Marcos Vinícius Medeiros, ele transitava com a motocicleta pelo distrito quando duas pessoas se aproximaram também de moto e efetuaram, duas pessoas se aproximaram e um deles, uma dessas pessoas, efetuou disparos de arma de fogo contra ele. Ele desequilibrou, caiu da moto e os suspeitos ainda foram lá, conforme você disse, né, para fazer aquela conferência de que realmente a vítima tinha realmente perdido a vida e ainda efetuaram mais disparos de arma de fogo, mesmo com o Marcos Vinícius caindo ao sol. Em seguida, os suspeitos fugiram, não foram encontrados e a polícia também vai contar com o Disque Denúncia 811, sistemas de comunicação anônima, sistemas de comunicação anônima, onde as pessoas podem passar com segurança a informação e ajudar a polícia a esclarecer esse crime. O detalhe é que a vítima Marcos Vinícius Medeiros, segundo informado pela polícia, era uma pessoa que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Mas não se sabe se essa situação, a morte dele, tem a ver com acerto de contas ou que outra possibilidade é. A polícia vai contar agora com a ajuda da população também para esclarecer esse crime na cidade de Águas Formosas, né, Comédios? É, obrigado, Fão Antônio. Quando eu falo da pessoa ir lá conferir, né, a lei chama de ânimos necande, que é a vontade de matar, né. Por isso é que a gente às vezes usa lá que foi uma execução, né. É porque a pessoa quando efetua disparos contra outro, ele ainda tem a possibilidade durante os disparos se arrepender do ato e não consumar o ato, né. Mas quando vai até o fim, a vítima, né, está caída ao solo, a pessoa vai lá e executa mais disparos, é por excelência o que a gente chama de ânimos necande, a vontade exorbitante de matar, né. Tudo isso vai contribuir lá na dosimetria da pena, quando condenado e se condenado for. Obrigado, Alfonso Antônio Pesso.